Bom dia galera do canal, beleza mano? Tudo bem com vocês? Então mano, deixa eu falar pra você, pra você que esse vídeo aqui vai pra você que reclama da vida mano, tá ligado? Você que nunca passou nada da vida e as vezes por uma besteirinha, um mínimo que acontece no seu carro, você reclama, certo? É essa ideia aqui ó, lá em casa eu comprei uma casa lá mano, tá ligado? E o cara me falou com mó boa intenção, que o bagulho não enchia, pode ficar tranquilo, que isso aquilo outro, tá ligado? Só que o cara já é velho né mano, e é aí que eu deixo uma ideia pra vocês mano, não se lute com quem vai pra igreja não mano, eu já fui, tá ligado? Eu sei como é que é mano, você indo ou não indo, o que muda mano, é o seu coração, é a sua pessoa, tá ligado? O simples fato de você perguntar a igreja mano, não vai adiantar nada mano, certo? Se você não mudar seu coração Então, o que acontece mano, eu tava lá em casa lá, deu um enchente em casa, eu já cheguei revoltado E eu tinha alugado um apêzinho na praia grande, tá ligado? Eu falei mano, então eu vou pra praia né mano, vou desestressar, tá ligado? Chegando na praia aqui não tinha lugar mano, tá ligado? Praia grande o bagulho é louco mesmo, então você tem que deixar o carro mais próximo que der Só que aí mano, imagine você estressado de um enchente em São Paulo, você chega aqui, certo mano? Pra desestressar, tem uma chuva de madrugada, olha o seu carro como tá Dá um liga aí galera, ó, ó, olha só, ó, olha só, olha só mano, olha só Olha o tanto de água truta, olha o tanto de água que eu tô arrancando de dentro do meu carro mano Tá o carro inteiro assim, tá ligado? Então mano, eu vou falar pra você, tem fase da nossa vida mano, que o bagulho é provação, tá ligado? É um teste de resistência mano, o bagulho tá ó, calamidade total mano Eu não sei mexer muito nesses bagulhos de canal, tá ligado? Eu fiz mais por empolgação, por brincadeira com o meu filho, tá ligado? Então eu não sei como eu faço pra alterar a câmera pra frente ou isso ou aquilo outro Você tá entendendo? Mas uma coisa eu sei mano, olha só isso daqui cara, ó, vê se isso daqui é brincadeira mano Ó, ó, vê se isso daqui tem graça mano, ó, você vai pegar um feriado após 4, 5 anos Sem ter direito a viajar sem nada mano, sem nada, 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 nada Sabe o que é nada? É a hora que aparece a oportunidade de dar uma zica dessa Mas é isso mano, graças a Deus, glória a Deus, tá ligado? O carro tá inteiro, eu bati nele e pegou, tá ligado? Pra quem não sabe ele tem suspensão a área, então é o seguinte mano, bagulho encheu de verdade, tá ligado? Aí se eu tivesse deixado o alto talvez não teria enchido, mas quem gosta, gosta E você vai deixar seu carro na onde você não conhece, tem que pregar ele no chão mesmo pra ninguém sair Pra roda não girar, pro assoalho colar no chão, tá ligado? E é isso galera, daqui a pouco eu posto um vídeo aí eu limpando mano Em nome de Jesus Cristo também tem que parar essa chuva aí pra eu não poder abrir as portas, tá ligado? Ir jogando água, esperar voltar em São Paulo, vai ser um trabalho lascado de higienização Mas vou fazer o que? É isso galera, obrigado, deixa seu like aí, dá uma fortalecida pra nós aí A gente tá fazendo isso daqui mais por hobby, por brincadeira, tá ligado? Eu não tô afim de ganhar dinheiro e enricar com o bagulho de YouTube não mano Mas o negócio é trabalhar, tá ligado? Ter meta, ter foco e força mano Mesmo que ela se esgote, tá ligado? Você tem que buscar, você tem que dar um jeito mano A esperança, a fé em Deus e o resto nós alcança, beleza? Deixa seu like aí